Boa tarde, aqui quem fala é da Assamota da HS Crochê e hoje vou estar mostrando como que eu faço as toalhinhas quadradas. Essa é uma toalhinha quadrada para enfeite de mesa também, essa daqui é para parte de chá. Eu vim trazer para vocês essa toalhinha porque tem umas pessoas que estão tendo dúvida como fazer a toalha para ficar bem quadradinha assim. E hoje eu vim trazer, mostrar como que eu faço. Primeiro você vai pegar a linha da sua cor e marca. Que vocês costumam usar, vai fazer um círculo, vai pegar a sua agulha e vai começar. Vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E fechar o seu círculo, assim. Fechou, vai ficar assim. Aí, a gente vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Esse já vai servir um ponto já, como um ponto. E agora a gente vai fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. Com esse primeiro aqui, que a gente fizemos, que subiu as três correntinhas, aqui tá quatro pontos altos. Assim, tem que ficar. Aí, vamos com três correntinhas. Uma, duas e três. E mais quatro pontos altos. 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 Três correntinhas. E mais quatro pontos altos. Vamos lá. Vamos lá. O ponto que a gente fizemos, no terceiro correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo pra fechar. Ali vai ficar assim, ó. Aí, agora, a gente vai trabalhar dentro desse miolinho aqui. Aí, aqui, ó, fora dos quatro pontos altos, a gente vai subir três. Três correntinhas e vai em cima, vamos trabalhar em cima desses pontos aqui. Aí, você vai colocar um ponto alto em cima dos quatro pontos que nós fizemos primeiro. Aí, ó, foi dois aqui. Aí, vem aqui nesse outro. Aqui, esse primeiro aqui vai ter que ser aqui fora, ó. O primeiro é fora, esse segundo aqui é dentro, o próximo é dentro. O terceiro também. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, aqui, a gente vai fazer aqui dentro, dois pontos altos. Um, dois. Agora, três correntinhas. E aqui, um, dois pontos altos. E aqui, um, e em cima dos quatro pontos que a gente já fizemos. Dois, três, quatro. Mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação. Mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação. Mais um, dois, três, quatro. Dois pontos altos. Três correntinhas de separação. E mais dois pontos altos. E vai ficando assim, ó. Mais quatro pontos em cima. Mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação. Mais um ponto aqui. Aí, aqui a gente vai fazer um fechamento. Aí, aqui, ó. Faz um ponto baixo nesse terceiro correntinha. Nesse aqui, nós... Vai ficar assim. Aí, gente, vamos continuar trabalhando em cima desses pontos. Vai ter subir um, dois, três. Vai fazer um... Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Dois... 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 Dois pontos altos. Essa tolinha aqui, nesse modelo, não tem segredo. Pra ela ficar quadrada, pra ela ficar desse jeito, você vai ter que repetir essa sequência aqui, ó, até aqui. Aqui, ó, aumenta, aumenta até aqui. E aí, quando chega aqui, você diminui o ponto aqui, só pra dar uma, essa separação aqui. Eu, pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou tá fazendo essa volta, e depois eu volto pra mostrar como que ela ficou. Ah, vai ficar assim, ó. E aí, aqui, é a última volta, que é essa daqui, ó. Aqui, a gente vai aumentar o ponto. Aí, daqui em diante, é só diminuir o ponto. Assim, ó. Vai subir três correntinhas, que é o primeiro ponto, e vai vir... Três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, Dez. Aqui, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação, e mais dois pontos altos. Um, Um, dois, Um, dois, três, Quatro, Cinco, Seis, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Dez, E onze, Vai ficando assim, ó. Mais duas correntinhas, Dois pontos altos, não é verdade? E três correntinhas de separação, Dois pontos altos, Vou dar a volta no trabalho e já volto mostrando como que ficou. Aí, vai ficar assim. Aí, aqui agora, a gente vai fazer três correntinhas. Dez, vou fazer uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Cinco, Seis, Sete, Oito, Aqui, Nove, Aí, aqui, ó, esses dois, a gente não vai fazer nada em cima deles, né? Vai fazer três correntinhas, Dois, E aqui, vamos fazer três pontos altos, um, dois, três. Um, dois e três. Três correntinhas, três pontos altos. Aqui, três correntinhas, Vamos deixar dois, e no terceiro ponto vamos subir um ponto alto, e continuar fazendo em cima deles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos deixar dois, e faz um, dois e três correntinhas de separação, e vem com um, dois, três pontos altos, e um, duas, três correntinhas de separação, e mais três pontos altos. Aí vai ficando assim. Bom, vou terminar aqui essa volta, e volto pra mostrar como que ficou.